Olá, filmers! Sejam bem-vindos ao Mais Filme! A convite da Cine Assessoria e da Vitrine Filmes, eu participei da cabine de imprensa do filme Me Chama Que Eu Vou, que está em cartaz nos cinemas brasileiros e tem distribuição da Vitrine Filmes. E é uma produção da Mar Filmes, Canal Brasil e Globo Filmes. Sidney Magal tem uma obra tão emblemática e facilmente reconhecível que só uma menção a seu nome já nos faz cantarolar músicas como Meu Sangue Ferve Por Você, Sandra Rosa Madalena ou Me Chama Que Eu Vou. Essa é o último título desse documentário que retrata a vida e a obra de Sidney Magal. Dirigido por Joana Mariani, o filme faz um recorte bem-humorado, revelador e carinhoso de um dos cantores mais queridos do Brasil. Nascido Sidney Magalhães, Magal se abre em primeira pessoa nesse documentário, falando desde sua infância até o presente. Passando por momentos importantes de sua carreira e pelo casamento com Magali West. O título vem de uma das músicas mais famosas de Magal, que serviu de tema de abertura da novela Rainha da Sucata em 1990. O filme repassa os seus mais de 50 anos de carreira e mostra o homem por trás do artista. O cantor conta histórias inusitadas, como quando pediu a Vinícius de Moraes para compor uma música para ele, ou a maneira como escolheu seu nome artístico na Itália, e até a rejeição pela Globo, que mais tarde o chamou para um programa musical. Magal já esteve em peças de teatro, filmes e programas de televisão, Algo que ele mesmo define como, abre aspas, um pouco abusado de minha parte, fecha aspas. E vê o documentário como uma espécie de coroação, nas palavras do próprio Sidney. É um filme delicioso, porque ele é muito real, ele é quem é o Sidney Magal, quem é o Sidney Magalhães para vocês. Isso é uma alegria, isso faz parte da história do nosso país, da cultura do nosso país. E agora eu quero que todos curtam bastante o Sidney de Magalhães, porque eu estou inteira desse documentário para vocês. Esperando que vocês gostem muito demais desse trabalho que coroa o meu trabalho profissional. Joana, diretora do filme, conheceu o cantor no começo dos anos 2000, durante as filmagens do clipe da música Tenho, dirigido por Pedro Becker, com o qual ela assina como diretora assistente. A partir daí, ela nunca mais perdeu contato com o artista e sua família. Abre aspas nas palavras da própria diretora. A cada encontro, as histórias de vida, das experiências e caos contados por ele fascinavam a todos. Sidney Magalhães é uma figura deliciosa, muito diferente da personagem que ele criou para sua vida artística. O Sidney Magal, conta a cineasta. A produtora do filme, Diana e Maia, aponta que, abre aspas, Magal reflete na vida pessoal a mesma alegria que canta em suas músicas. Uma pessoa que nos abriu sua casa, sua intimidade e nos deixa o legado de que na vida sempre há o lado bom, mesmo que tudo pareça ruim. O momento é um presente e há sempre uma razão para ser feliz. Fecha aspas. Já Joana aponta o despojamento do documentário, que traz um apanhado de lembranças e memórias e uma conversa franca de Magal diante da câmera sobre sua trajetória, sua família e sua música. Além de Magali West, que conta, entre outras coisas, de como o cantor a conquistou quando ela tinha 16 anos, também participa do longa O Filho do Casal, o Rodrigo West. O filme é fruto de um longo processo de pesquisa e conta com várias imagens de arquivos de televisão e do próprio Magal, que, segundo o Jornal Nacional, é um misto de Alves Presley e John Travolta. O Me Chama Que Eu Vou foi exibido no Festival de Gramado, no qual ganhou o prêmio de edição assinada por Eduardo Gripa. Então, você pode até não conhecer muito bem o Sidney Magal, mas com certeza já ouviu uma de suas músicas. Então, se você tem interesse em saber mais sobre a sua trajetória, assista ao documentário Me Chama Que Eu Vou. É um filme emocionante e encantador, que vale a pena ser conferido para quem é fã do Sidney Magal ou não, pois nos traz reflexões sobre a vida e ainda vai se fazer se identificar com as histórias de família, com as histórias de vida que ele conta e, mesmo se você não é fã, vai descobrir aí um novo artista. Muito obrigada mais uma vez por esse convite, cine, assessoria e vitrine e filmes. Mas me conta, e você? Você curte o Sidney Magal? Me conta aqui nos comentários. E você assistiu o documentário? O que achou? Vamos conversar sobre ele. Espero que tenha gostado desse vídeo. Manda para os amigos que são fãs do artista. Beijão, até o próximo vídeo.